E aí, pessoal? Eu sou o Doc Preferido, trazendo um tema diferente para vocês, assim, meio que explicativo, por que alguma coisa acontece no nosso sistema, principalmente no nosso eixo hormonal. Vou falar hoje sobre o eixo de hormônios sexuais. Fica aqui até o fim do vídeo que você vai se surpreender. O tema de hoje eu vou falar sobre testosterona total e como ela fica, testosterona livre. Entenda, testosterona total está aqui em cima, é o que você produz, é aquele número que alguns homens gostam de vê-lo, bem alto, 300, 400, 800, mais de mil de testosterona total. Mas será que esse paciente tem toda essa testosterona livre disponível para utilizar? Muitas vezes não. Entenda, a testosterona total, que está aqui em cima, ela vai ser transformada, ela vai ser aromatizada. Por que aromatizada, doutor? Porque aromatizada vem da enzima aromatase, que vai transformar essa testosterona total em estradiol. Estradiol é o hormônio que as mulheres têm mais e abundância. Então, o homem que começa a aromatizar demais, ele experimenta uma sensação de ser um pouco mais sentimental, como as mulheres. Ele pode apresentar, nos exageros de estradiol, sintomas de lipomastia, que é um aumento de gorduras na região das mamas. Ele pode aumentar as gorduras nas localizações onde mais é comum nas mulheres, aqui nas laterais, nas curvas femininas. Então, se você vê uma pessoa que está com aumento de peso, pode proporcionar essas curvinhas. E isso talvez é um aumento da aromatização da testosterona total em estradiol. Uma outra parte dessa testosterona total, ela é transformada em deidrotestosterona, um hormônio muito potente, seis vezes mais potente que a testosterona, que vai te dar muita força, muito vigor. Mas também pode apresentar características ou efeitos adversos de calvície androgênica, porque aumentando o DHT, ele tem receptores no couro cabeludo e você apresentará uma queda de cabelo. Então, testosterona total em grandes números não significa muito, se você não entende isso, que uma boa parte vai para estradiol, uma boa parte vai para DHT. Ah, mas então eu vou tomar um remedinho para inibir essa conversão em estradiol. Eu já ouvi dizer que é bom antecipadamente, se eu pretendo aumentar minha testosterona, é antecipadamente eu utilizar um inibidor da aromatase. Cuidado! Quando você faz isso, a tendência é que você converta mais da sua testosterona que subiu em DHT, já que esse acesso ao estradiol está meio que inibido. Você pode aumentar o seu DHT e se sentir um pouco mais forte, se sentir um pouco mais vigor, com mais capacidade de fazer síntese proteica e aumentar o seu volume muscular. Mas isso pode acarretar no efeito adverso que eu comentei com vocês. E não é coincidência que muitas pessoas que usam de forma abusiva de testosteronas são calvos. Não é coincidência. Da mesma forma que você não deve fazer essa conversão, essa inibição da conversão para DHT de forma profilática. Você tem que entender que tudo isso, tanto para estradiol quanto para DHT, são características fisiológicas do ser humano. Então, se você impede essas duas vias de forma profilática, você está atrapalhando algo que seja natural. É como se fosse normal a minha testosterona ser transformada, mas em equilíbrio. Quando você quebra esse equilíbrio, o outro lado fica desbalanceado. E uma boa parte dessa testosterona total, ela fica bloqueada dentro das globulinas transportadoras de hormônios sexuais, conhecidos como SHBG. Você vai ver no laboratório, o SHBG está muito elevado. Vocês mulheres que tomam anticoncepcionais, vocês homens e mulheres que bebem bebidas alcoólicas em excesso, sedentários que já estão em níveis de obesidade. Todos poderão apresentar um SHBG muito alto. Significa que eu tenho mais globulinas, como se fosse um trenzinho, um transportador, mais globulinas que captam mais testosterona e deixam menos livres. Se eu tenho a globulina, o SHBG, para transportar mais baixo, eu tenho muita testosterona livre. E é isso que é o nosso objetivo principal. Então, se eu encontro no exame laboratorial uma testosterona boa, um estradiol normal, um DHT normal, e eu vejo um SHBG elevado, eu tenho que tratar essa via para que eu tenha mais testosterona livres. Às vezes pode parecer confuso esses caminhos por onde a testosterona vai passar até estar livre e disponível, mas é importante que você entenda isso. Então, se eu tomo um inibidor de aromatase sem necessidade, eu diminuo o meu estradiol. Qual é o risco de diminuir o estradiol? Além de evitar aquelas características que o homem não quer, de ginecomastia, de lipomastia, de gorduras localizadas. Eu posso colocar em risco a contractilidade do meu coração, do meu miocárdio. Que interessante. Nunca se ouviu falar disso. Quer dizer que se eu abaixar o meu estradiol, eu posso ter insuficiência cardíaca? Sim. Pelas análises de estudos, a predominância de insuficiência cardíaca é mais comum nos homens, e pode ser por uma causa exatamente de ter mais testosterona do que as mulheres. Mas, normalmente, depois da menopausa, quando a mulher tem uma diminuição da sua fabricação de estradiol, os números de referência de insuficiência cardíaca para as mulheres ultrapassam o dos homens. Ou seja, as mulheres vão diminuindo os estradiols nas correntes sanguíneas e vão apresentando mais casos de insuficiência cardíaca do que os homens, que muitas vezes fazem uma reposição de testosterona e equilibram novamente o seu estradiol. Então, é mais comum nas mulheres, depois de uma certa idade, terem a insuficiência cardíaca do que dos homens, porque elas têm uma diminuição do estradiol. Então, pensando nisso, nunca baixe o seu estradiol abaixo dos níveis de referências, porque você pode estar comprometendo a contractilidade, principalmente se você é um atleta, que o seu coração, obviamente, por ser de atleta, crescer um pouco mais, porque nós conhecemos como um coração de atleta, um coração crescido no sentido atlético é muito bom, porque facilita o bombeio sanguíneo. Mas no momento em que você tem um coração maior, que não contrai da forma que tem que contrair, que faz insuficientemente, você terá repercussões cardiovasculares. Então, por um simples descuido, ou por uma aventura de querer imibir a sua aromatase por questões de não ter detalhes estéticos, você pode comprometer a sua saúde, depois que, inclusive, você sair dessa fase atlética. Então, muito cuidado com tomar medicações sem necessidade. O mesmo ocorre com o DHT. Não queira inibir essa via fisiológica de conversão de testosterona para DHT. Você querendo, você querendo inibir essa conversão para DHT, porque está preocupado com a calvície, inclusive usando remédio, já quem já ouviu falar de um remedinho aí que os homens têm que tomar para evitar a calvície. Você vai ter uma problemática de testosterona livre, que te vai resultar depois, possivelmente, numa disfunção erétil. Então, muito cuidado em tomar remédios que inibam a conversão de estradiol e que inibam a conversão de DHT. O importante é manter a testosterona total bem fabricada, e você analisa isso através dos hormônios LH e FSH, manter uma globulina transportadora de hormônios sexuais nos níveis adequados para que você tenha uma abundância de testosterona livre. E é isso que interessa. Tá bom, pessoal? Se esse vídeo fez sentido para você, você gostou desse tema, compartilha com alguém, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clique no sininho para você receber mais notificações. Beijo grande, te vejo no próximo vídeo. Tchau.